A CIDADE NO BRASIL 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 Mandei-lhe um cartão Que o amigo maminho te epografou Por ti sofre o meu coração Num canto sim, noutro canto não E ela é o canto do não do brulho Mandei-lhe um recado pela Zéfa do Sete Pedindo rugando de joelhos no chão Pela Senhora do Cabo, pela Santa Ifigénia Me dessa aventura do seu namoro E ela disse que não Lavei a voz chica que embanda de fama A aranha da marca que o seu pé deixou Para que fizesse um feitiço forte e seguro Que nela nascesse um amor como o meu E o feitiço falhou Esperei-lhe um colar e um anel e um broche Peguei-lhe doces na calçada da missão Ficamos num banco do largo da estátua Afaguei-lhe as mãos Falei-lhe amor E ela disse que não Andei barbudo Sujo e descalço Como munangamba Procuraram por mim Não viu Ai, não viu Não viu Benjamim E perdido me deram Num morro da samba Para me distrair Levaram-me ao baile Do sol januário Mas ela lá estava Num canto afir Contando o meu caso Às moças mais lindas do bairro operário Tocaram-me rumba Dancei com ela E num passo maluco Voámos na sala Qual uma estrela Arriscando o céu E a malta gritou Em Benjamim Olhei-a nos olhos Sorriu para mim Pedindo um beijo Olá E ela disse que sim E ela disse que sim E ela disse que sim